E aí galerinha do canal, logo do tio Zambio, estamos aqui de novo para escalar nosso time para a rodada 33, lembrando que a gente está participando da nova liga dos youtubers Brasil Na rodada passada, os primeiros colocados, vamos falar os primeiros colocados, primeiro para a rodada passada, o primeiro tal de cartola do UFC está com 2.305,62, cartola do VM está com 2.248,69, cartola do destaque do UFC está com 2.188,85, canal LATCH10 está com 1.187,09, canal cartola do ARTLEAR está com 2.185,80 e cartola do ARTLEAR está com 2.185,80, e cartola do ARTLEAR está com 2.184,64. Na rodada passada, eu fiz 69.05, escolhendo o caso, fez 110.18, em primeiro, cartola do VM fez 102.15, canal LATCH10 está com 2.18, o Bruno PC Gamer fez 95.45, cartola do destaque fez 94.95, cartola do outro patamar fez 92.25, em sexto lugar, então vamos escalar nosso time aqui né, no Google a gente vai com o Hugo o Hugo não está disponível a gente vai com o Marcos, Marcos Felipe a gente vai com o Paulo Vítor então vai com o Gustavo Henrique a gente vai com o Gustavo Henrique o Junior Alonso o Junior Alonso não vai lá o Junior Alonso 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 e o lima o ataque na pecuidora de faixa o gabigol o savarino São Paulo Capitão Gabigol Então aqui gente, esse é o nosso time Para a rodada 33 Vamos ver o que a gente consegue fazer na sua rodada E até o próximo vídeo do canal Vou ver o vlog do ZOMBIGOL Tchau